Fala motociclista, muito bem-vindo a mais um motovlog aqui em Jacarepaguá. Vou trocar uma ideia aqui, estou voltando para casa, falar um pouco da troca do fluido de freio que eu fiz aí um vídeo há pouco tempo, vocês viram? E eu já dei uma boa rodada aqui e aí eu quero dizer para vocês a diferença, né? Quando eu fiz a troca do fluido, o fluido de freio da traseira, ele estava muito baixo, muito baixo, muito baixo. As pastilhas que eu tenho na moto, está vindo de onde, se lembro, não sei de onde aqui. Olha daqui, olha, vendo para poder sair do caminho. As pastilhas de freio que eu tenho aqui, que eu botei nessa moto, eu botei, tem, sei lá, 4 mil quilômetros, acho que eu coloquei, né, da data que eu gravo esse vídeo. Então elas estão novinhas ainda, estão muito boas. E o fluido de freio da traseira estava muito baixo. Cara, é inacreditável você fazer uma revisão, né? Uma revisão, pagar por isso e o cara nem isso ele viu, entendeu? Foda, foram várias coisas, né, que aconteceram. O cara não viu isso, não viu que o meu cabo de acelerador já estava por um fio, um monte de coisa, sabe? É aquele negócio, na minha opinião, a moto ficou lá e o cara me pagou, me cobrou, só trocou a pastilha de freio e não fez mais nada, né? Na minha opinião, foi isso que aconteceu. Parar no posto aqui rapidinho, que tem que comprar um negócio. E já volto para continuar, calma aí. Então, recapitulando aqui. Como vocês viram aí, é muito tranquilo fazer a troca do fluido de freio, isso é claro, tomando cuidado para não entrar ar. Mas assim, é uma coisa que fez... Ah, por que eu estou falando isso? Porque eu saí, eu fiz a troca há pouco tempo. Fiz a troca ontem, né? Mas esse vídeo deve sair mais para frente. Hoje que eu saí, nossa, fez uma diferença absurda. No dianteiro eu não estou sentindo diferença, mas no freio traseiro fez uma diferença absurda na frenagem. Absurda. E aí eu coloquei o DOT 5.1. Eu acho, acho, que a Vulcan, no manual eu recomendo a DOT 4. Mas eu coloquei o DOT 5.1, né? Então, assim, está fazendo uma diferença... Na verdade, a grande diferença é o ponto de ebulição, né? Do óleo. Acho que essa é a diferença. E eu coloquei um óleo sintético. E aí, cara, são coisinhas, assim, que é o que eu falo. São coisinhas que você pode fazer em casa, que você mesmo pode fazer. Que, porra, você não precisa ficar na mão de mecânico, entendeu? Então, porra, hoje em dia, na minha moto, eu troco vela, eu troco pastilha de freio. Quer dizer, pastilha de freio eu nunca troquei. Mas eu tenho o manual de serviço lendo, muito tranquilo de fazer. Então, a próxima vez que eu for trocar pastilha, eu vou fazer. Aí, muito por causa dessa safadeza que rolou aí da última vez que eu fui fazer a revisão, eu desisti de... Eu desisti, não. Resolvi começar a aprender e fazer muita coisa por minha conta. Então... É... Susto, eu não caralho falando aqui. E aí... É... Então, assim, eu... Por exemplo, coisas que dá pra você fazer. Eu tô comprando as ferramentas aos poucos, né? Então, coisas que dá pra você fazer. Hoje, eu... Cara, pastilha de freio, se for que trocar, eu troco. Filtro de ar. Vela. Fluho de freio. Óleo do motor. Filtro. Filtro de óleo. O que mais? Vou começar a ficar de olho pra eu poder... A menina na janela. Vou começar a ficar de olho e vou aprender também a fazer troca do... 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 Óleo da suspensão dianteira. Né? Só que eu vou ter que comprar um... Um macaco pra poder levantar. Então, já é uma coisa que eu vou ter que fazer, dar uma investida. Então, são coisas assim que... Vai comprando as ferramentas aos poucos. Eu vou... Cada ferramenta que eu compro dessa... Ela vai se pagando pelo fato de eu não ter que pagar mão de obra. E eu vou te falar, assim... Tem muito mecânico bom, realmente. Mas tem muito mecânico ruim. E muito mecânico que não tá nem aí porque ele tá fazendo. O cara faz o negócio de qualquer jeito, tá? Não tô dizendo que são todos os que são assim. Acho que tem algum mecânico que fique bravo comigo. Porque eu não... Eu tenho certeza que não é assim. Mas aí também, tem... Acontece... Acabar acontecendo uma outra coisa. O mercado tá tão aquecido, né? Tão concorrido, o mercado de mecânico é tão concorrido. Que aí o cara pega, cobra um valor muito mais baixo. O cara que tem... Que, porra, é melhor. O cara tem que cobrar um preço mais baixo. E por causa disso, ele acaba tendo que fazer tudo muito corrido. E não presta atenção direito, às vezes, na qualidade do que ele tá fazendo. Então, assim... Eu prefiro fazer essas coisas, eu mesmo. Porque, porra, eu sei o carinho que eu vou fazer. Que eu vou ter pra fazer o negócio. Eu vou tomar um cuidado do cacete. Ah, por exemplo, na moto, na Verso, lá do Barreto. Eu fiz o troco do filtro de ar. Tem aí o vídeo. Vou colocar aqui embaixo. Fiz a troca do filtro de ar. Fiz a limpeza toda da caixa ali. Fiz a limpeza de tudo. Fiz a troca do fluido do óleo de motor. Vou fazer a troca do fluido de freio da moto dele. Comprei a canetinha pra medir se o óleo tá contaminado ou não. Vou esperar chegar. Então, é isso. Eu queria dar essa dica. Então, comecei falando justamente porque fez uma diferença absurda no freio. Meu freio traseiro mudou da água pro vinho. Realmente, ele ficou muito bom. Agora, muito melhor que tava. E vocês viram a dica aí. Eu encorajo todo mundo a começar a meter a mão em coisas assim. A parte elétrica eu não vou meter a mão de jeito nenhum. Isso aí não adianta. E tem coisas também que não adianta que eu não vou fazer. Mas eu quero conseguir chegar num ponto onde somente a parte elétrica eu não mexa. Que eu faça todo o resto. E é isso. Eu tenho. Eu botei um vídeo há um tempo atrás que eu tinha vontade de abrir uma oficina de moto, não sei o que. Aí, teve gente que deu deslike só porque eu falei no vídeo, não mostrei nada, né? Só falei que eu tinha vontade, qual era, não sei o que, que eu tinha vontade de fazer. E, claro, teve um que botou lá assim, ah, falou e não mostrou nada. Queria que eu mostrasse o que? Porra, uma oficina só porque eu falei que eu tenho vontade de abrir. Então, assim, isso que eu tô fazendo agora já é a parte daquele desejo, daquele vídeo que eu coloquei lá atrás, né? O principal motivo de eu querer meter a mão na moto é de não ser mais enganado. É de não ter que pagar por uma coisa que eu sei que o cara não fez, entendeu? Aqueles 500 e poucos reais que eu paguei pra fazer uma revisão lá, porra, eu tive que refazer praticamente tudo que o cara fez. E fiz coisas que eu sei que ele não fez, porque quando abriu eu vi que não fez. Sem contar que a caixa do filtro de ar aqui tava solta, porra. Então, é... Essa parada de querer abrir uma oficina, eu tenho ainda esse tesão, tenho essa vontade. Se algum dia eu conseguir realizar esse sonho, que é um dos sonhos meus. Cara, vai ser uma oficina ainda onde eu vou ser um cara extremamente chato, chato com qualidade, né? E eu mexo na minha moto, então eu mexo na minha, na do meu sogro. Se tiver algum amigo meu próximo, por exemplo, depois divulga, quiser que eu dê uma mexida também nas coisas que eu sei fazer. Eu vou fazer, sem cobrar nada, porque é meu hobby isso aí. E é isso, falei pra cacete, era só pra falar sobre o pedal aqui do freio, que melhorou pra caramba. Tem mais algumas coisas que eu quero fazer, eu vou comprar uma graxa, uma graxa de íon, que é a graxa de rolamento. Pra poder mexer ali naquela parte do pedal ali pra lubrificar. Porque ele, com o tempo seca a graxa que tem ali, ele trava. Eu vou comprar essa graxa, quando eu for fazer um vídeo, vou mostrar também. E tudo que eu fizer na moto aí, eu vou filmar e ensino vocês a fazerem. E outra coisa, eu não sou mecânico, tá? Então vai ter gente que vai... Ai, mas não é assim que se faz, não sei o que... Mano, é a mesma coisa que eu falei no outro vídeo. Eu não ligo, cara. Eu não sou mecânico, eu tô mexendo na minha moto. Eu tô mostrando o que eu estou fazendo, como estou fazendo na minha moto. Para quem tiver vontade de fazer e quiser fazer igual que eu fiz, faça. Mas eu não sou mecânico, não sou especialista, entendeu? Até falo, quer fazer uma parada mais complexa, encontra o mecânico. Ou então, encontra o mecânico de confiança. Se você não quer meter a mão, aí vai. Entendeu? Então, para os mimizeiros, só lamento pra vocês. Beijo grande no coração, meus amigos. Fiquem com Deus. Espero que todos estejam bem, com saúde, dinheiro no bolso. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.